. Escadazinha ó. É um cará? Não sei não. Esse é um peixe aí ó. Aí ó. Dá água de pontas braços aqui menino? Seis braços. Seis braços. Só não pode dizer onde é o local. Se você quer no açude araras. No açude velho. Cuida. Olha aí ó. Bebezinha. 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 Olha aí a bichinha. Cuida. Olha aí ó. Olha a bebezinha olha. Olha a bichinha olha. Olha aí ó. 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 Olha aí ó.